Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Tocando o Son das Águas! Temuque, prepara musical de Catu, fundada em 22 de julho de 92 Presidente Hélio Alves, regente Hélio, a emoção bate no esporte Agradecemos primeiramente a Deus A emoção bate no esporte nesse momento Nossa amiga Cláudia também faz parte da FEMUQUE E a gente relembra a nossa infância com certeza Que é o alfibrião da casa, realizando essa grande festa FEMUQUE Já pode? Agradecemos a todos os ex-componentes, fundadores Em memória, o melhor morro que a Bahia teve, Joginho Agradecemos os componentes atuais A todos os colaboradores, amigos A Prefeitura de Catu FEMUQUE 30 anos e por aqui nós passamos Coloque em apresentação FEMUQUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobre a presidência e regência, o senhor Hélio Alves A CIDADE NO BRASIL Sobre a presidência e regência, o senhor Hélio Alves Sobre a presidência e regência, o senhor Hélio Alves Sobre a presidência e regência, o senhor Hélio Alves Sobre a presidência e regência, o senhor Hélio Alves Vamos lá. 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 Salles, que está aqui ao nosso lado, entendeu? É uma pessoa que foi vereador de três mandatos consecutivos e hoje prefeito da nossa cidade. Quero agradecer o comércio local do município de Catu, quero agradecer ao ex-componente da FAMUC e os componentes veteranos que permanecem ainda na nossa fanfarra e vocês novatos, sem vocês nós não seríamos ninguém, a FAMUC praticamente tinha acabado. Quero agradecer também ao Colégio Estadual Pedro Ribeiro, na pessoa do seu diretor, ex-componente também da nossa FAMUC, nosso amigo Ricardo Miranda que está ali com a família, viu Ricardo, aquele abraço, estamos juntos, entendeu? Pessoal, vamos tocar uma música de saída, que é tributo ao campeão, porque todos que por aqui passou, deixou a sua marca registrada no coração dos catuenses e dos visitantes, os acordes melódicos que aqui foram tocados. Hoje não vou chorar não, viu Dan? Prefeito, passo o microfone para a Vossa Excelência, se o senhor tiver alguma coisa para falar, está satisfeito, né? Então pessoal, o prefeito está prometendo que para ontem mais, esse ano foi o primeiro festival de bandas e fanfarra do município de Catu, no próximo ano vai haver o segundo festival, se Deus permitir. Um forte abraço a todos, por aqui nós passamos. Agradecemos a toda a equipe da FAMUC, Helio Alves, por esse excelente trabalho, FAMUC, 30 anos de história. Recebi agora o certificado, né? Das mãos do nosso prefeito, a fanfarra que tem história no nosso município, que fez história e continua fazendo história. FAMUC, por aqui nós passamos. 30 anos. Gereré, se não tiver você, não tem favor. Morcoroso. Rapidinho. Eu tenho que parabenizar uma pessoa, né? A gente não acreditava, muita gente não acreditava ainda, que você ia resgatar um monumento histórico, né? Eu falo do monumento, não tem que ser o monumento, mas o resgate de uma cultura, né? Que Catu é muito forte nisso, principalmente, com sua presença. Então, Deus abençoe, vamos incentivar mais. Tem vários projetos nessa área para dormir e de trem. E, acima de tudo, gratidão. Gratidão a vocês e gratidão a Helio, que acreditou no povo catuense, que a gente tem que tudo é possível, sem a sua luta, sem que é difícil, mas você venceu. O Caio mostrando o resgate de um farfá campeão e, quem sabe, voltar a ser o político. O importante não é ganhar, é competir. E você está fazendo isso com carinho e amor para o catuense. Obrigado mais uma vez. Gereré, você é patrimônio histórico da FAMUC. Agradecer ali, tá ali. Joajinho, meu amigo, eu esqueci ali. Meu professor de tibau, tá ali. Tá vendo? Eu não sei. É o som que matou a história do povo brasileiro. Quem matou a história do esporte, da adolescidade. É o som que matou a história do tri-campeonato gaiano. Se despede do nosso primeiro festival de bandas de contato. É o som de golfe brasileiro. Meu grupo, trinta anos. E por aqui, nós passamos. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, prefeito, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, polícia militar e a porta municipal. Obrigado, mobilidade de Capriãs. E até o trânsito ano. Se assim, o nosso querido meu Deus nos permitir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. 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 FAMUK 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 FAMUK